Eu, solenemente, determino diante de Deus o meu comprometimento em fazer do meu lar um pedacinho do céu. Eu vou ser uma bênção aonde eu for, tratando a todos com respeito, amor, compaixão e misericórdia. Eu vou desenvolver um coração perdoador e compassivo, perdoando aos que me fizeram mal e pedindo perdão a quem eu magoei. Eu vou aprender com os meus erros, me arrepender dos meus pecados e caminhar com integridade como uma filha do rei. Eu vou honrar a Deus, ser luz no mundo e seguir a sua vontade. Eu vou me amar, me cuidar, ser mais gentil comigo mesma e buscar incessantemente a presença de Deus em minha vida. Eu vou buscar a cada dia o comprometimento com Jesus, de torná-lo meu melhor amigo e fazer com que ele sempre esteja no trono do meu coração, buscando-o diariamente em oração. Eu vou ser fiel em todas as coisas, abstendo-me de tudo aquilo que não for puro, agradável, amável, correto, de boa fama, digno de honra. E eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus me proporciona para o cumprimento de todas essas palavras para o resto da minha vida e para a sua glória, cada dia, todos os dias, até o último dia.